Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira, 3 de outubro, hoje a igreja celebra a memória de Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferre, presbíteros e companheiros mártires, são os mártires do Rio Grande do Norte. Hoje nós iniciamos uma novena, a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Todos os dias aqui no vídeo do Padre, aqui no canal do YouTube, tem um vídeo próprio da novena de Nossa Senhora Aparecida, que eu gravei lá na nossa capela Nossa Senhora Aparecida, do Mirante do Piquiri, e todos os dias também lá nessa nossa capela, ao vivo, 19h30, a Santa Missa, tá bom? Cada dia com um padre diferente, algo bem bonito na nossa capela, para você poder acompanhar da sua casa. E antes ainda da homilia, eu quero pedir algum segundinho seu, dia 12 então, é dia de Nossa Senhora Aparecida, é padroeira de uma das nossas comunidades, eu quero estender a mão, vai aparecer aí na tela para você, a gente vai ter um show de prêmios online, tá aí na tela. Cartela, valor e prêmios, se você puder me ajudar, nos ajudar, quem me acompanha mais tempo sabe que a gente está construindo a Igreja Matriz São José, mas temos capelas, temos tantas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, se você quiser, é tudo online, eu estendo a mão e desde já, muito obrigado, tá bom? De vez em quando o padre faz esse gesto, porque a gente está sempre junto, esse mês de outubro acaba sendo importante para nós aqui, né, para mim também, a gente tem muita coisa por terminar lá e continuar sem parar aqui a nossa Igreja de São José, o modo também da gente acolher melhor os peregrinos que têm vindo ao Alto Piquiri, do Brasil inteiro, praticamente todos os dias e sobretudo nos dias 19, onde a gente vai às nossas capelas também, então lá a gente precisa de banheiro, precisa de estacionamento, coisa que a gente não tem sozinho, a gente não consegue. Se você puder e quiser nos ajudar, está aí na tela, nesse número de WhatsApp, manda áudio, não, ninguém merece, manda por escrito um oi, que o pessoal já vai responder você. Obrigado pela sua paciência. Vamos ao evangelho de hoje, então, memória dos mártires do Brasil, do Rio Grande do Norte. Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37, e diz assim, Naquele tempo um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe respondeu, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando tomar conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós temos a parábola do bom samaritano, onde Jesus disse, faz isso e você viverá, faz isso e você terá vida. O que nos faz ter vida? Vida eterna, entendendo como céu, salvação um dia, mas vida no sentido de que esse céu que, vamos pensar que eu vou então para lá um dia, ele já começa a repercutir em mim aqui agora. Isso acontece quando a gente faz uso da misericórdia. E parece então, na história que Jesus conta, que religião e misericórdia nem sempre têm andado junto, né? Nem sempre estão juntinhas não, hein? Olha o que Jesus vai dizer então, respondendo esse mestre, né? Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? É uma pergunta boa, uma pergunta necessária. Alguém está interessado em ir para o céu, portanto, ele entende que o que a gente faz nessa vida repercute para a eternidade, pode custar a eternidade. Então, o que a gente faz aqui não é oco, não é vazio, não é sem consequência. Pode dar em vida eterna ou não. A pergunta é boa. E aí Jesus responde com uma pergunta, porque Jesus acredita na nossa capacidade, né? E Jesus diz assim, Ué, não sei o que está escrito na lei. Como é que você lê? No final, Jesus vai dizer assim para ele, Na tua opinião, quem foi o próximo? Veja, meus irmãos, se a gente for honesto, se a gente parar para pensar, raciocinar, nós somos capazes de saber muita coisa que a gente diz que não sabe. Está lá dentro de nós muitas coisas. Precisa cavucar um pouquinho. Então, Jesus não sai respondendo. Ele coloca uma pergunta. O que está escrito na lei? Como você lê? Então, a primeira coisa importante. Se a gente quer saber como vai para o céu, erga a mão para ver quem quer ir para o céu. Eu quero. Quem quer ir hoje? Ninguém, mas a gente quer ir um dia, né? O que está escrito na lei? Como você lê? Aqui está a importância da gente conhecer a palavra de Deus, da gente conhecer e ter na inteligência mesmo a palavra de Deus. Quem me acompanha há mais tempo sabe, o padre sempre brinca com o marcatexto verde palmeiras, grifa ali e tudo. Veja, isso é muito importante. O que está escrito? O que você leu lá? Ah, você não lê. Você não sabe o que está escrito. Se você pegar uma bíblia na mão, você não acha o evangelho de Lucas nunca na vida? Lucas 10, 25. Você precisa de quantas horas para achar esse texto? E o que está escrito? Como você lê significa daquilo que você leu, o que você entendeu? Quem me acompanha lá no meu site, padrimario.com.br, entre coisas que tem lá, conteúdos, tem o diário espiritual. Aliás, você que é membro lá, já tem o diário espiritual desse mês de outubro desde sábado, que é a humilha do padre por escrito. Você pode me ouvir aqui, pode ler a humilha lá, que é sempre um pouco diferente do que eu falo aqui. E lá não tem perguntas? Três perguntas? Às vezes algumas, eu uso mais de uma pergunta indicada, uma dá quatro, cinco. para você pensar. Escreve alguma coisa. Você precisa pensar. O que está escrito? Como você lê? Você sabe alguma coisa assim e precisa saber mais. Então, meus irmãos, a primeira coisa, a gente precisa se dispor a Deus. Se você não conhece o site do padre, vai lá conhecer. Olha o que Jesus usou como resposta e pergunta. A lei, a palavra, a Torá, para nós hoje, não só a Torá do Antigo Testamento, mas também os evangelhos, a carta dos apóstolos. O que está escrito aí? E sim, ele lia, né? Amar a Deus de coração, de alma, de força, inteligência e também o próximo como a si mesmo. E aí Jesus vai dizer, e agora sim, né? Verde Palmeiras, lá no versículo 28. Tu respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Faz isso e um dia você vai para o céu e aqui você já vai ser mais feliz. Ame a Deus, ame o próximo. Ele quis dar uma enrolada em Jesus. Ah, mas quem é meu próximo? Como que querendo, na verdade, saber assim, quem não é meu próximo, Jesus? Porque esse negócio de amar o próximo, tem uma meia dúzia aí que eu estava querendo não amar, né? E aí Jesus conta essa parábola do homem que sai de Jerusalém, a Cidade Santa, volta para Jericó, é a imagem da pessoa que está saindo de Deus, que vai se aventurar e aí no meio do caminho não tem erro, né? Cai na mão dos assaltantes, dos bandidos, né? Que é a imagem do pecado, do demônio. Fica caído pelo chão, fica como morto. E aí passa profeta, passa sacerdote, passa levita, os homens que estão indo ao templo. Eles olham, vem a cena, o sangue, o sofrimento, desviam e continuam indo para o templo, não se aproximam. Aí vem um samaritano e quando Jesus falou samaritano, o mestre da lei já se arrepiou, porque para o mestre da lei e para um fariseu, o pior tipo de gente que tem é o samaritano. E aí diz, mas um samaritano chegou perto, viu, sentiu compaixão. O samaritano não estava indo para o templo, mas ele era capaz de sentir compaixão. Os que estavam indo para o templo foram incapazes de sentir compaixão. E aí diz, Jesus aproximou-se dele, fez curativos, pegou ali o que ele tinha, os remédios da época, óleo, azeite, passou, não terceirizou nada, ele mesmo gastou tempo, colocou no animal, levou numa hospedaria, ele mesmo, ó, não está aqui, é tudo por minha conta. Veja, o samaritano se envolveu com aquilo. Claro, esse samaritano é Jesus, né? Jesus é o samaritano das nossas vidas, que se aproxima de nós, que tem compaixão de nós. Mas o evangelho aqui de hoje está nos pedindo para nós sermos samaritano na vida de alguém. Nós precisamos nos envolver com algumas situações. Nosso tempo, nosso dinheiro, nosso esforço, não é? Permitir que a compaixão vença, porque veja, a crítica de Jesus aqui ela é muito sutil. Não é só que ele está dizendo que o sacerdote, o levita do templo, eles são ruins, eles não sentem dó de ninguém. É verdade, infelizmente, nossas igrejas estão coalhadas de gente ruim, de gente tosca. Mas, tem uma crítica aqui, por mais que esse sacerdote ou esse levita quisesse ajudar, eles não podiam. porque se eles tocam num samaritano ou se eles tocam em alguém ensanguentado, eles não podem entrar no templo. Então, Jesus está falando aqui que às vezes, meus irmãos, nós vamos nos apegando em alguns aspectos da religião que a gente não consegue nem exercitar a compaixão que tem quanto escrúpulo, quanto a mania de contaminação, de impureza, de umas coisas. E Jesus como que está elogiando o samaritano dizendo assim, olha, o samaritano, ele não tem certos preconceitos na cabeça. O samaritano é livre para ter compaixão e às vezes nós, entre tantas coisas da religião, a gente vai embolando algumas coisas que nós não somos mais livres para exercitar a compaixão porque a gente tem medo de se contaminar, a gente tem medo de ficar impuro. Olha o que Jesus está dizendo, olha a sutileza da crítica. Primeiro, são ruins mesmo. Segundo, mesmo que não fossem, não tem liberdade, a religião deles é um peso que não permite a compaixão ser exercitada e a gente precisa refletir sobre isso na nossa vida. E aí então Jesus pergunta, na tua opinião, eu não vou te responder nada, qual dos três, o levita, o sacerdote ou o samaritano, foi o próximo daquele homem caído, machucado, sem dignidade? Aquele, a resposta é muito boa, aquele que usou de misericórdia, que lindo isso, nós temos misericórdia dentro de nós, a gente precisa usar. Tem gente que só consegue usar de misericórdia com o pet, com o cachorrinho, com a tartaruguinha, tem gente que só consegue usar de misericórdia com quem consegue trocar a favor. Veja, nós somos capazes de usar a misericórdia, com quem nós usamos é a pergunta, em quais situações a gente encontra a misericórdia, em quais situações a gente nega? Aquele que usou de misericórdia, usar de misericórdia com o próximo. E aí Jesus disse, parabéns amigo, isso mesmo, vai e faz isso, faz o que no fundo você sabe que tem que fazer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.